Vamos começar. Essa questão aqui, você já deve ter até visto na resolução das provas do Enem. Eu resolvi, até eu mesmo que resolvi essa questão do Enem 2019. Mas é uma questão muito interessante e cai muito. É muito estilo Enem mesmo, tá? Por que é muito estilo Enem se ela é do Enem, Renato? Porque tem questão que o Enem cobra direto. Então é bom você ficar ligado e saber disso. Deixa eu beber uma água. Então, ó, se liga. A primeira coisa que você tem que estar ligado é no método dos 50, tá legal? A primeira coisa que você tem que estar ligado é no método dos 50. O que é o método dos 50? Galera, o método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve os 50% dele. Então vem comigo, ó. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, sublinhei, que recebe mil reais por semana. Então, o gerente recebe mil reais por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo 80 reais por dia de trabalho. Então, eles trabalham dois dias por semana e recebem 80 reais por dia de trabalho, beleza? Chamando de X, a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários a expressa por... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. A quantia Y, galera, vai ser igual os mil reais do gerente, porque o gerente é uma pessoa e ganha mil reais, mais a quantidade dos outros funcionários que ganham 80 reais, beleza? Só que os outros funcionários, eles não representam... Você não sabe, você bota X. Mas, nesse caso, os outros funcionários, eles não representam X. Eles vão representar X menos 1. Ué, por que X menos 1, Renato? Por que, galera? Um cara é o gerente. Se um cara é o gerente, eu devo diminuir, né? O total de funcionários é X menos 1, beleza? Vezes 80 reais por dia, vezes 2. Por que vezes 2? Ó, 80 reais é o quanto ele ganha por dia trabalhado. E por que vezes 2? Porque todos os outros trabalham apenas o quê? 2 dias na semana. Show de bola? E aí, como é que fica essa conta? Vai ficar, ó, Y igual a mil, mais X menos 1, vezes 80, vezes 2, dá 160. Aí, aqui, ó, chuveirinho, distribui, substituir, beleza? Então, vai ficar Y igual a mil, mais 160 vezes X, dá 160X. 160 vezes 1, dá? Vezes menos 1, menos 160. Então, o valor de Y, galera, vai ser o quê? 160X mais 1.000 menos 160. Quanto dá 1.000 menos 160, galera? 840. Então, o valor de Y é 160X, né? Mais 840. Tá aí a resposta. Qual o meu gabarito? Letra D. Marco o V da Vitória. Letra D. De detonando com o método MPP. Show de bola? Eliane, vai ter resumo, sim. A gente colocou, eu coloquei o de resumo de ontem também. Bora lá. Vamos pra dentro. Vamos cair pra dentro. Bora lá? Show de bola, show de bola, show de bola. Show de bola.